Continuando os textos que a senhora L. White viu em visão, enquanto esteve muda. Então os pais responderam, sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntei a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, ele tem idade. Interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego, e lhe disseram, dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei. Eu era cego, e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois. Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhe respondeu. Já vou lhe disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? João, capítulo 9, do verso 20 ao 27. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, do verso 13 ao 15. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. João, capítulo 15, versos 7 e 8. Não tardou que aparecesse na sinagoga o homem possesso de espírito imundo, o qual bradou. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perdermos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e vai deste homem. Marcos, capítulo 1, do verso 23 ao 25. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 8, versos 38 e 39. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve Estas coisas diz o Senhor, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus, e não são, mas mentem, eis que os farei vir a prostar-se aos teus pés. E conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre a terra inteira, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus. Apocalipse 3, do verso 7 ao 13. Leite-se. Eu te amo.